Música 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 RAPEZEM Olha quem tá aqui hoje na quinta-feira Bom, resolvemos tentar jogar toda quinta-feira Agora aí um quadrinho pra vocês de tag E a primeira vai ser qual, Amar? Fala pra isso 50 fatos sobre Barclay Música Música Mentira Vai ser 50 fatos sobre nós Vamos lá? Começando agora Meu nome é Daniel e eu tenho 28 anos Meu nome é Abby e eu tenho 16 anos Eu sou brasileiro e filhos Filhos? Eu sou brasileiro e filho de portugueses Eu sou americana Nós somos casados Música Eu já repeti 3 vezes na escola Quinta, sexta e primeiro ano Que burro Eu conheci Daniel pela primeira vez em junho de 2013 no Brasil Eu uso hijab Eu não sou muçulmana Eu uso por causa de um versículo na Bíblia Hijab é o véu que você tá vendo na minha cabeça e as roupas longas e modestas Ela não é muçulmana Gente Pega Eu tenho bronquite E eu tenho asma Que incrível não Dois doentes Por causa da minha bronquite Por causa da minha bronquite Eu já fiquei treinando em uma bolha de oxigênio durante uma semana Eu amo guaraná, chocolate e basicamente qualquer tipo de doce Gorda Eu já fui técnico de 3 times de praia em Santos Um deles é esse e os outros dois se chamam Real Futebol Clube e o outro era Fundão Futebol Clube Você nunca me falou Estava falando para as pessoas que não vão discutir Eu adoro assistir canais no Youtube sobre moda e maquiagem Ah, eu também O meu sonho é viajar pelo mundo conhecer vários lugares O meu sonho é... O meu sonho é viajar pelo mundo conhecer várias culturas, vários lugares que eu sempre quis na minha vida Eu também amo viajar e conhecer novos lugares e novas culturas O meu maior hobby Hobby de gordo é jogar videogames, assistir filmes e etc Eu amo ler e eu já li mais que 2 mil livros E eu... Não gosto de ler Eu tenho uma grande obsessão com coisas antigas ou qualquer coisa histórica É por isso que ela casou com um cara de 28 anos Seu velho Eu já fumei Parei faz 2 anos e alguns meses Também não bebo mais Há mais de 2 anos também Eu já fui vegetariana Mas parei porque eu tenho preguiça de cozinhar carne pra ele e vegetais pra mim Eu já tive uma banda de rock Já cantei num coral na minha igreja antiga Através do coral que eu viajei no Brasil e conheci Flodan Eu já usei 4 brincos sendo um deles piercing na minha orelha 2 e 2 Eu sou professora voluntaria de Inglês e estamos de férias agora aqui em verão A minha cor favorita é a cor preta A minha cor favorita é roxo! A minha banda favorita é Guns N' Roses. Eu tenho muitas bandas favoritas, mas uma delas é Passenger. Só um ponto, que tem a nossa música. Eu sou evangélica. Eu sou evangélica. A minha comida favorita é o frango a passarinho com feta. Além de qualquer doce, minha comida favorita é Waffle. Uma comida americana que, tradicionalmente, nós comemos de manhã. Eu já joguei tênis de quadra, porque existe tênis de mesa também, durante 7 anos. Eu já cuidei de crianças na igreja durante 3 anos, mais ou menos. O meu desenho favorito é As Tartarugas Ninja. O meu desenho favorito é A Dama e o Vagabundo. O meu filme favorito é A Trilogia do Senhor dos Anéis. O meu filme favorito é Anne of Green Gables. E não existe tradição para esse filme, desculpa gente. A minha série favorita é The Walking Dead. A minha série favorita é The Lucy Show, que é muito antiga. Eu amava, depois quando eu voltava da escola, assistir Cyber Cops e Jaspian. O que é isso? Doente. Eu tenho dois canais favoritos no YouTube. Amena e Dina Tokyo. Os dois canais são sobre maquiagem e moda. Os meus dois canais favoritos no YouTube são Meu Mundo, Minha Vida e Realidade Americana. Eu tenho estresse pós-traumático, que não é uma trauma mental e sim uma doença mental que tem efeitos físicos. Só um adendo. Eu estou casado com ela porque eu amo ela. Porque se eu não quisesse estar com ela, eu procurei outra pessoa que não tem doença nenhuma. Joinha pra vocês. Quem me inspirou a ter vontade de ter canais, é os mesmos canais que eu gosto. Que são Meu Mundo, Minha Vida e do João e do Carlinhos, do Realidade Americana. Obrigado a vocês dois por terem me inspirado a ter um canal um dia. Eu adoro de cortar meu próprio cabelo em casa. Eu já trabalhei num projeto social no Brasil que se chama Missões Urbanas. A gente evangelizava crianças e graças a Deus tudo isso aconteceu. Um abraço a todas as crianças lá do Missões Urbanas. Ricardo, mostra isso pra elas, tá bom? O nosso sonho é um dia esse canal chegar a 100 mil, 1 milhão de inscritos ou até mais. E nós queremos conhecer todos vocês. Quase impossível, mas vamos tentar. Nós amamos vocês, seus inscritos, nossos amigos. Muito mais que inscritos, vocês são amigos. Oi, gente! Tô no Casal América! E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliseu e eu sou o dono do canal iComedyTV. E sou o editor do Casal América, do Dani e da Abby. Galera, se vocês estão curtindo a edição, estão curtindo o estilo de vídeo, dos desafios, das tags. É só vocês virem aqui na descrição do vídeo ou clicar aqui pra se inscrever no meu canal. Dá like, comenta, fala continua, continua Eliseu, seu editor, seu lindo, seu... Pra continuar com esses vídeos bem editados, se vocês estão curtindo, se vocês... Pra continuar com esses vídeos, galera, é só vocês virem aqui comentar bastante e se inscrever no meu canal. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que comentaram no outro vídeo, falando que gostaram da minha edição, gostaram do vídeo, estão gostando do meu trabalho. Eu fico muito grato a vocês, então eu peço, convido vocês aí no meu canal. Tá aqui aparecendo o tempo todo, só vocês clicar aqui e se inscrever rapidão, 2P. Volta, volta pra eles, volta, volta, vai voltar em 3, 2, 1 e... Isso, galera, esperamos que vocês tenham gostado desse tag de 50 frutos sobre nós. Não se esqueça de deixar aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal e compartilha, mano. Então, não se esqueça de deixar seguir em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Os links estão na descrição. E amanhã tem novo resumo, fique ligados. E amanhã tem novo resumo, tchau, tchau, tchau.